Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vem KTM, vem KTM que eu quero você! Eu quero você KTM! Eu vou pegar! Ô porra! Não joga barra em mim não! Bora KTM! Pega ele porra! Bora porra! Bora! Pega ele porra! Pega ele porra! Uh! Acho que eu fui galera! Abrir o espaço! Abrir o espaço! Mas a gente vai tirar essa piscina! Não tem problema não! Não tem problema não! Não tem problema não! Vai pegar! A gente vai pegar! A gente vai pegar! A gente vai pegar! A gente vai pegar! Vocês vão Valatching! Tâ... 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 Deixa o boi descer, porra! É, vou botar em pé porque o negocio ficou feio, agora ele acelerou, tem que ser arrabento, o pegão já foi embora, pega o pegão, pô! Pega o pegão, caralho! Pega o pegão, porra! Pega ele, pega ele! Pega o pegão! Passa na cabeça dele, porra! Pega ele, Carlos, pega o pegão! 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 Pega lá na frente! Deixa o boi descer, porra! Pega pro pegão! Pega o pegão, já perdeu com bola! Pega o pegão, já perdeu com bola! Pega o pegão! Quase, quase! Fala, Fala, Fala O que é isso? O que você me fala, Tengão? Show de bola, Carlos?